Hoje a receita é de um aperitivo delicioso. Vamos fazer? Oi gente, para a nossa receita de batatinha calabresa, nós vamos precisar de 1 kg de batata bolinha. Eu lavei bem com uma esponja e sabão, tá? Porque a gente vai usar ela com a casca. Então, 1 kg de batatinha, azeite extra virgem, vinagre de vinho branco, 2 colheres de sopa de cheiro verde, aqui tem salsa, cebolinha e coentro, 5 dentes de alho picadinho, 2 folhas de louro, alecrim, tomilho e pimenta calabresa. E o sal é a gosto. Então vamos lá ao preparo. Super rápido e delicioso. Bom, eu coloquei as batatinhas na panela de pressão. Vou colocar água. Eu não preciso cobrir, nessa panela de pressão elétrica, eu não preciso de cobrir as batatas. Porque ela vai cozinhar só na pressão ou vapor. Vou acrescentar o sal. O sal, gente, é para deixar a água, assim, tipo água do mar, assim, salgadinha. E vou colocar na pressão por 5 minutos. Enquanto a nossa batatinha está cozinhando, vamos preparar o vinagrete para deixar ela na conserva. Vou colocar as duas folhas de louro. O alho. Aqui eu vou colocar uma xícara de azeite. Um quarto de xícara de vinagre. Uma colher de chá de tomilho. Uma colher de chá cheia, tá, gente? Uma colherzinha de chá de alecrim. Uma colher de chá de pimenta calabresa. Se você gostar dela bem picante, você coloca mais. Coloca mais um pouquinho, assim, porque a pimenta é a gosto, tá? Aqui tem uma colher de chá de sal. Aqui tem duas colheres de sopa de cheiro verde. E vamos deixar aqui marinando, que nós vamos usar na nossa batata. Gente, depois de 5 minutos na pressão, eu escorri as batatinhas, passei uma água fria para parar o cozimento. Ainda quentes, nós vamos colocar no nosso vinagrete que nós fizemos, ó. Dá um furinho, que é para penetrar bastante gosto nelas. E as que estavam grandes, eu cortei ao meio. E tá aí, gente, nossas batatinhas calabresa. Um excelente aperitivo. Vou levar à geladeira e depois de 24 horas eu vou servir. Beijo, tchau, beijo, tchau. Até a próxima.